Não é porque eu bebo Não é porque eu bebo Que você vai fugir de mim Eu sou um cachaceiro A minha sina é viver assim Não importa nada Tô rindo à toa, tô numa legal Eu sou um homem feliz E não sou manchete de jornal Sou um cachaceiro pro resto da vida Sou profissional em toda bebida Sou um cachaceiro pro resto da vida Sou profissional em toda bebida Não é porque eu bebo Que você vai fugir de mim Eu sou um cachaceiro A minha sina é viver assim Não é porque eu bebo Que você vai fugir de mim Eu sou um cachaceiro A minha sina é viver assim Não importa nada Tô rindo à toa, tô numa legal Eu sou um homem feliz E não sou manchete de jornal Sou um cachaceiro pro resto da vida Sou profissional em toda bebida Sou um cachaceiro pro resto da vida Sou profissional em toda bebida Sou um cachaceiro pro resto da vida, sou profissional em toda bebida Sou um cachaceiro pro resto da vida, sou profissional em toda bebida Legenda por Sônia Ruberti